O medicamento que a vereadora trazia consigo tratava-se de um lote diferente do nosso, com validade também diferente. A validade do medicamento que a vereadora tinha era mês 4 de 2021. Então, não condiz com a verdade. Aqui não é o nosso lote, não é o nosso medicamento, portanto, não condiz com a verdade. Esse lote e esse medicamento que a vereadora Neuva continha em suas mãos, já pertenceu à farmácia municipal.